Final de semana geralmente é assim, bares e lanchonetes lotados, onde as pessoas aproveitam para relaxar, conversar com os amigos e no meio desse entretenimento aquela bebida para acompanhar, onde pode haver o consumo excessivo de álcool. A gente bebe porque a gente senta para beber para distrair, igual no dia de hoje, a gente já trabalhou a semana inteira, então hoje vamos relaxar. O gasto com esse tipo de bebida é alto e geralmente nunca calculado pelo consumidor. Vocês já pararam para pensar o quanto gastam por mês com bebidas alcoólicas? Ainda não parei para pensar não, porque não é pouco. Morro de medo de fazer essa conta porque chegar no final do mês o prejuízo é grande. Não, nunca fiz média, nunca pensei dessa forma não. Silvio é proprietário de uma loja de conveniência e diz que o aumento na venda de bebidas alcoólicas vem aumentando. A gente tem um crescimento natural da venda, onde a gente tem as sazonalidades, feriados e normalmente sábado, sexta e sábado. Os gastos dos brasileiros com bebidas alcoólicas devem alcançar cerca de 6 bilhões de reais apenas este ano, de acordo com o Ibope. Em relação ao ano anterior, o aumento será de 10%, aumentando também a possibilidade das pessoas se tornarem dependentes do uso da bebida. Esse fato já vem de longo prazo. O que acontece? Depois da estabilização econômica no Brasil, ou seja, a queda da inflação, o poder aquisitivo de algumas classes, principalmente a CED, aumentou. Então, consecutivamente, o consumo por vários tipos de bens e serviços também aumentaram. E dentro desses bens está o consumo de bebidas. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas pode causar síndrome de abstinência e manutenção do uso mesmo com problemas físicos e sociais relacionado. E é o tripé que caracteriza a dependência. Principalmente, o que acontece é a pessoa ter uma necessidade grande de utilizar o álcool todo dia, abrindo mão de outros prazeres ou de outras qualidades da vida em detrimento do álcool. Obrigado. Obrigado. Obrigado.